E aí galera, beleza? Boa tarde a vocês, bom domingo. A gente tá aqui numa pracinha aqui galera, e hoje eu vou fazer um voo com drone aqui, pra quem não é aqui de São Paulo conhecer aqui, essa região aqui nobre de São Paulo galera. Aqui da capital. Tô vendo que tem alguns pipeiros aqui, tem uma pipa mais ali embaixo, tem uma taquinha em cima. Vou lá pro outro lado lá. Vamos voar lá pro outro lado pra não ir de encontro a essas pipas. Vocês não reparam o barulho não galera, aqui eu tô ao vivo, beleza? Eu gosto de gravar ao vivo. Olha o Rio Pinheiros como que tá limpo a água. Dá pra ver a cor esverdeada. Pra quem passa aqui não sente mais aquele cheiro forte que tinha antigamente cara. Ó o metrozão passando ali ó, a linha ali lá, sentido estação Santo Amaro. Então pra quem é daqui, já percebeu aí que não tem mais cheiro nessa região aqui do rio aqui galera. É bem mais de boa aqui ó. Olha só que legal. Ali ó as torres onde é, onde funciona a Nestlé ó. Essas espelhadas aí do centro da tela. Lá no fundo lá ó, é possível ver do lado direito ali ó, o centro empresarial de São Paulo galera ó. E lá no horizonte lá ó, represa Guarapiranga ó. Vamos entrando em órbita por aqui ó. Olha lá galera ó. Represa Guarapiranga. Ali já é mais a comunidade ali do... Aqui do lado direito aqui ó. Jardim São Luís ó. Olha lá galera ó. Olha que visão. Olha o horizonte ali ó. Olha esses prédios aqui ó. As torres onde é, onde funciona aí a Nestlé ó. Estação João Dias ó. De metrô né. Que tá sendo trabalhado aí, que tá sendo concluído. Ali ó, ponte João Dias ó. Que legal hein. Essa região ali galera, já é sentido... Ó aqui ó, sentido capão redondo ó. Olha que região grande hein. Eu vou entrando em órbita pra esse lado aqui ó. Eu vou ver se a gente consegue orbitar por trás das torres aqui ó. E a gente vem voando nesse outro sentido aqui galera. Só ficar ligado com as pipas ali ó. Olha só. Eu acho muito lindo esses prédios nesse formato aqui ó. Olha isso. Olha só. Muito legal né galera. Eu errei um pouquinho aqui a minha take por conta do sinal que eu perdi. Olha isso. Eu queria ver se eu fazia a órbita por trás. Eu não sei se vai ser possível. Vamos, vamos ir pra ver se vai dar. Deixa eu ir levando aqui um pouquinho mais. Olha só galera. Como que são grandes essas torres. Olha isso. Eu já venho entrando em órbita aqui e retornando ó. Não é prédios que tem ali ponto ó. É possível ver ali ó. A engenharia ali em cima ali dos ar-condicionados. A infraestrutura né. Do ar-condicionado. Melhor dizendo. Olha isso galera. Ali já vai... Ser possível ali ver ali ó. Marginal Pinheiros. Sentido... Cidade né. Sentido centro. Essa área aqui é... Eu acho top aqui cara. Ponte Laguna ali galera. Olha só. Você que não é aqui da capital. Que não é de São Paulo. Já vai conhecendo aí ó. Pelas imagens aéreas do drone galera. Ó. Eu vou ali mostrar o Palácio Tangará pra vocês ó. Ali no Parque Panambi ó. Aquele palácio ali é sensacional galera. Olha só. Fica bem no meio da mata ali ó. É o Hotel Tangará né. Palácio Tangará. Olha só que chique. A gente tá ao vivo galera. Então o barulho é... É inevitável. Eu gosto de fazer meus conteúdos ao vivo. Olha isso. Como ele é grande esse hotel galera. Vocês vão ter uma noção. Quando eu me aproximar um pouco mais aqui ó. Deixa eu corrigir um pouquinho aqui a exposição. Que tá... Eu tô achando que tá bem estourado. Olha só a entrada dele ali ó. Tem uns coqueiros. Bem top mesmo. Bem legal mesmo. Olha só que top. Eu vou orbitando o drone pra esse outro lado aqui ó. Pra nós pegar... É... A frente dele aqui ó. De uma forma que a gente vai entrando em órbito. Mas vendo a nossa posição... De voo frontal aqui ó. Olha isso. Olha como que é lindo esse hotel. Olha só galera. Olha a entrada dele aqui ó. Tem tipo um lago aqui ó. Olha isso. Animal né galera. 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 Se você não é inscrito em nosso canal. Se inscreva. Ative o sininho. E... Muito importante. Deixa o seu like aí. Beleza. Olha isso galera. Olha que sensacional. Tem uma piscina enorme ali do outro lado ó. Rapaz. Ah já mereceu o like do vídeo aí galera. Dá essa moral pra gente aí. A gente tá... Iniciando agora nossos voos aí. Pra voos... Vídeos né. No YouTube. Olha ali a frente dele ó. Olha que bonito. Tem parece um campo ali. Alguma coisa. Muito top hein meu. E fica bem no meio do mato mesmo ali ó. Acho que pra ter o acesso ali. Você tem que vir por aquela estradinha ali ó. Pra chegar nele ó. Ali eu não mostrei galera ó. Bem aqui eu vou centralizar o drone aqui ó. Lá tá o... O Credicard Hall ó. Bem do lado da... Bem no centro da tela aqui ó. É o Credicard Hall. Entendeu? Eu esqueci de falar quando a gente tava fazendo a órbita nas... Torres ali onde funciona a Nestlé ó. Enfim. Vamos fazer a órbita aqui. Que eu quero mostrar também uns outros... Umas outras torres bem... Bem bonitas aqui ó. Bem... Bem legais. Eu só tenho que ficar ligado aqui. Porque aqui na pracinha onde eu tô. Tem a molecada empinando umas pipas aqui. Então tem que ficar ligado. Olha só. Como é enorme esse castelo galera. Eu falo castelo porque... Olha o tamanho disso. É. Mas é um hotel mesmo. Olha. Aí a Elite né galera. Que vai ali. Olha aquelas duas torres ali ó. Deixa eu ver se eu consigo passar no meio delas aqui. E aí eu venho pra fazer o pouso aqui ó. 49% de bateria. Olha aí os cachorros aqui. Estão nervosos hein. Olha só galera. Olha que voo sensacional pra vocês. Olha isso. Eu vou corrigindo a exposição conforme vai... Eu vou posicionando a câmera. Porque quando tá nublado é bem difícil... Corrigir automático hein. Olha isso. Olha lá galera. Ali já dá pra ver a Paraisópolis. Olha lá. Ali do lado ali ó. Olha lá. A Paraisópolis ali galera. Bem no meio do Morumbi ali ó. Você é doido irmão. Olha só. Vou fazer um giro aqui ó. 360 aqui ó. Pra vocês verem. Olha. Olha. Como é grande essa região aqui ó. Aqui nesse espaço aberto aqui ó. Esse verde ali. É onde vai ser construído uns prédios... De elite também aí ó. Parque global. Muitos de vocês que passam aí na Marginal. Já vê as placas ali. É um local bem bonito também. Uma área bem... Bem nobre ali. Olha. Eu vou voltar pra cá. Porque eu tô com 43% de bateria. E vai exigir um pouco mais de bateria aqui por conta das pipas que eu tenho que ficar ligado. Olha só galera. Olha onde a gente tá passando aqui ó. Olha essa visão. Olha isso. Olha as torres que eu passei no meio delas ali ó. Caramba. Olha só as piscinas nas coberturas aí galera. Deixa eu vir vindo pra cá. Tinha uma pipa aqui na minha região. Então vou ter que ficar ligado com essas pipas pra não ir de encontro com essas pipas. Ficar ligado. Olha só. Eu vou vir aqui na direção da... Pousando aqui na região... Na posição aqui do... Da ponte laguna aqui ó. Até vou pousar mais aqui. Porque tem uma pipa bem nessa direção aqui. Aqui na câmera não dá pra gente ver onde ela tá. Ah. Então as duas pro outro lado aqui ó. Mas só que a linha delas... Totalmente transparente. Então não tem como ver. Então eu vou pousar o máximo possível aqui ó. Deixa eu até deixar vocês aqui com a visão da Marginal. E vou vir pousando o drone aqui ó. Vou jogando ele em órbita pra cá ó. Olha lá. Tem a fiação também ali ó. É uma área bonita. Porém... É... É bem difícil de voar aqui galera. É bem complicadinho em voar aqui porque... Tem muita interferência de sinal aqui. Vocês não tem noção. Olha lá onde que a gente voou. Lá atrás das pontes... Das torres ali ó. 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 Eu tô bem pertinho do rio já ó. Olha lá. Daqui a pouco eu já vejo o drone no visual aqui. Então eu vou baixar o máximo possível... Pra não atingir a linha dos caras aqui. Vou voar um pouquinho mais pra essa área ali ó. Pra cá. Tem um pessoal descendo de rapel aqui na ponte aqui cara. Deixa eu vir por cima da ponte ali. Eu ia passar por cima dessa... Por baixo dessa ponte aí mas... A bateria já tá bem escassa. Bem... Baixa já. Então eu não vou arriscar não. Deixa eu ver se daqui eu vejo o drone. Ó. Eu tô atrás das árvores ali. Não dá pra ver ainda não. Mas eu vou vir nessa direção aqui ó. E aí. Ó o copyright. É isso aí galerinha. Vou finalizar aqui. Senão vai dar copro white aí. Por causa da música aí. Ah o cara baixou. Não remove nem o vídeo. Deixa eu ver se eu já vejo o drone no visual aqui. Deixa eu ver. Aproximar um pouco mais aqui. Deixa eu ver aqui a altura dos prédios, dos potes aqui né. Ó eu tô um pouquinho alto ainda. Então tá tranquilo. Aí eu já venho pousando por aqui. Eu venho pela rua. Já vi ali o drone no visual. Ó. A gente já finaliza aqui. Aqui. Olha aí galera. Onde que eu tô aqui ó. É isso aí galerinha. Finalizar a live aí. Eu falo live. É. Lembrando vocês. Olha só aqui ó. Onde que tá a luminária. Finalizar a live. Eu faço bastante live no Facebook galera. Vocês não seguem a gente lá. Segue lá. Que sempre eu faço live ao vivo lá. Beleza? É isso aí galerinha. Deixa seu like. Se inscreve. E fique com Deus. Beleza? Fui. Fui. Fui.